Eu te mereço, vou te virar pelo avesso. Vem cá, gostosa. Para, para, Maci. Ih, Maci, estão os homens bobos, esses velhos bobos. Ah, os homens bobos que... Ah, foda-se. Ah, saco. Chega. Ela tá de folga, não quero, não quero, porque aqui tá tudo fechado pra balanço, que eu vou alugar minha barriga. Que isso, barriga meu, entendeu? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não vai alugar, mulher minha não vai alugar a barriga, não. Pra ter filho de outra pessoa. E se tiver alguma coisa ainda pra sair daí de dentro, que seja meu. Pra quê? Pra chorar esse cão? Não faz assim. Caraca, não falei nada. Ah, eu discordo. A Brite foi um milagre de Deus. Ah, foi. Foi, tu leva ela com cinco meses, a gente fazendo a outra, o médico caiu no chão, falou, meu Deus, vai pro veterinário. Ah, por quê? Falei, não, vamos tentar, vai que é humana. É a Mirembra. É a Mirembra, a Mirembra disso. Olha aqui, você pode esquecer isso tudo, porque você não vai ter filho de outro homem, tá bom? E não tem discussão. Ok? Ok, ok. Quando tu botar o dinheiro dentro dessa casa, quando tu não ficar nas minhas costas pra ficar bebendo suas cachaças, aí tá ok. Peraí, peraí, peraí. Eu tô pensando aqui. Sabe que tá certíssima você? O corpo é teu, a barriga é tua, tu faz com você. Ah, pra porra. Mãe, ô mãe, mãe, você viu aquela minha colcha de seda italiana? Cadê a mãe? Você ainda não reparou que mamãe não tá aqui? Gente, mas cadê? Não tá aqui. Que parada essa de colcha de seda italiana, tu mora na favela ou não? Mas em primeiro lugar, eu sou chique. Segundo lugar, tá? Eu tô na favela, mas a favela não tá em mim, não. Tá? Eu só tô morando aqui com vocês porque teve um pequeno problema no GPS da Cegonha. Porque eu, com sorte, ela tinha me desovado um pouquinho mais à frente, tinha caído nos jardins. Um pouquinho mais, com sorte, morumbi. É, uma pena, né? Que ela errou bem que tu caiu no Paraisópolis. Meu Deus do céu. Eu acho que eu achei só colcha. Meu Deus do céu, o que você fez com a minha colcha de seda italiana? Cadê o resto? Mãe, a vez ficou bom. Caraca! Achou, Brata? Vocês arruinaram com a minha vida, meu Deus do céu. Acabou? Acabou a palhaçada por causa de uma colcha. Uma colcha de seda italiana? Caguei. Agora é colcha de retalho. Olha, a iraçada é um luxo. Agora é uma burca italiana. Pronto. Olha aqui, pode me explicar o que é isso? O que significa isso aí, mãe? Daqui que eu fiz um anúncio na internet e agora vou fazer uma entrevista. Anúncio? Agora tu é garota propaganda de loja de esfirra? Engraçadona. Não é isso não, Marraera. Vai fazer barriga de aruguel. Eu não acredito que você vai fazer isso, mami. Pra quem é burca? Porque é um casal árabe. Eles são árabes, não vocês. Mas eu respeito a cultura dos outros porque eu não sou acumpulturada. Caraca, Brata, e tu sabe falar árabe? Sei. Então fala. Fala. Aprendeu isso onde, mãe? Com a Jade. Cadê, cadê o... Mãe, coloca a burca. Blá, 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 la, blá, blá, inshá lá. Será, Mareico. Será. Rala, 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 o Kibe! Caraca, eu não vou ficar pra ver isso aqui. Eu também não vou, não. Valeu, tudo bem? Prazer. Eu não tô com nada pra fazer, eu vou ficar aqui. Esse daqui, apesar de ser ela, é meu filho, tá? E aquele que saiu que parece menino, na verdade, é menina. Acho que essa é um pouco invertida. Essa daqui é a Brite, é pedir pra você focar no olho, que se for no conjunto é um pouco impactante. Gente, mas o que tá acontecendo aqui? O que é isso? Oi, não entendi. O que tá acontecendo aqui? Você fala brasileiro? Sim. Ué, mas você não é árabe? Somos, somos. Sabe que a gente veio ainda criança pro Brasil, sabe? Vocês também têm árabes na família? Tem a Marraia? Oi? Ela fala com a língua direta. É verdade, a Marraia realmente é árabe. Eu, inclusive, eu faria a Marraia em Jerusalém. Como? Numa viagem que eu fiz. Eu fiz um pacote de milhas e eu... Eu tava de nove meses já e resolvi andar de camelo. Eu falei, ah, eu quero experimentar. Sim. E aí eu tava andando... Só que tem muito buraco na areia de Israel. É. Então eu tô andando... O camelo tá vindo aqui... Mancou, quando uma porca eu ver entrou, valia a Marraia. Mas calma aí. Se você não é árabe... Não, você tá muito genérico. Sinceramente, eu não quero... É... Filho de brasileiro, tá bom? Quero ter que ser realmente árabe sem ser genérico. Então, é... Só que no caso, o filho, ele não vai ser da senhora. Não, enquanto estiver no meu vento, é meu. Desculpa, mas a senhora tá enganada. Enganada por quê? Quem tá enganando alguém aqui são vocês. Falaram que era árabe e são brasileiros. Não, nós somos... Nós somos árabes. Ah, é? E eu sou a Bruna Marquezine. Nem mata ali dentro. Meu amor, vamos embora que esse negócio não vai dar certo. Ah, você quer desistir agora, é isso? É isso, amor, que eu já tô cansado de ficar procurando, né? Cansado, entendi. Isso, é descobrir quem é a passiva. Vamos tomar um ar, amor? Vamos. Vai tomar um ar, vai tomar no... Olha! Vai praticar o que cê gosta! E aí, desistiu da gravidez e da barriga de aluguel, mami? Ficou apegada à nacionalidade árabe, foi? Fiquei, porque eu não quero filho meu sendo de brasileiro. Não dá não cedo. Mami, sabe que isso até foi uma coisa boa? Porque você veja, além de ser ilegal, é perigoso, arriscado. Arriscado pra sua saúde, devido à sua alta idade. Eu vou pegar um alto chinelo e botar na tua cara. Tá me chamando de velha? Gente, mas eu tô falando sério? Coisa que ele pode... Olha, se foi esse exame de novo, aí eu vou fazer a maluca, hein? Mãe, deve ser eles mesmos porque esqueceram o celular aqui. Eu vou abrir a porta. Calma aí. Eu vou recebê-lo com a pose do verão. Tá. Pode entrar! Nossa, que recepção boa, tudo bom, querida? O que você tá fazendo aqui? É pra mim, é pra mim, é pra mim! Sueli, cheguei! Pode gritar? Pode gritar! Nossa, marraia eu tô cansada de saber. Você também, Sueli? O quê? Fazendo a chã de dentro, só batendo verve. Nada disso. Isso daqui é uma visita profissional, vem fazer uma massagem na marraia, que tá em promoção de massagem. Legal! Tá em forma que é profissional pra ela, que quem entra naquele quarto não sai ilesa, não! Mentira! Nada a ver, nada a ver! Palhaçada, nada a ver! Vamos lá, Sueli! Ai, que isso, gente! Vamos lá dentro, bro! Não, não é assim, não! Mas eu vou te levantar! Eu só tô te levando, ó! E caminhando aqui! Coitada da Sueli, né? Graça, minha filha, nem te conto! O que é que tu me conta? Tem dois moçoilos aí, zanzando pela comunidade, de mãos dadas, em plena luz do dia! Eu acho que faz parte da tribo aí do Michael! Que tribo? Que palhaça é essa? Meu filho é índio pra ter tribo, palhaça? Eu sou índio? Sou índio ou palhaça? Preconceituosa? Preconceituosa? Não, é uma indecência, né? Por quê? Que indecência? O que que tem? Olha eles ali, olha eles! Qual que é o problema? Estão de mão dada! Qual que é o problema? Uma brigazinha de espada! Qual o problema? É, plena luz do dia! Ah, calhaçada! Eu e vamos... Pra dentro, que é meu espado? Por favor! Ah, sua vaca! Precovaca! Vem ali! Halilu! Tudo bom? Pode entrar! Muito obrigado! Tudo? Ai, gente! Muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece, não! Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda E eu também não gosto de gente homofóbica Eu tenho um pouco de raiva Tá bom? Agora se voltou pra pegar o celular, pode pegar Dá pra ele, vai embora Cadê o celular? Aqui, ó! Vem pegar! Ai, meu Deus! É... Obrigado pelo celular, mas na verdade não era só isso Sabe o que que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta Tá! É, a gente queria muito ter um filho e pelos meios legais demora demais Hum... Sei! Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel! Só faz barriga do aluguel pra gringo da gema Ai, que pena, né amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso É verdade Pra que gema num momento que a Clara tá super em alta? Claro Ah, eu acho que a gente tem que fazer as coisas... Eu quero estar do lado desse casal Que bom que a gente tá chegando num acordo, né? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora Tranquilo, qualquer pergunta que tu quer Senta aqui, só cuidado com o sácaro Sente-se, por favor, ali Ah, senta aqui, tá bom? Fique à vontade Fique à vontade, tá bom Isso Valendo Então, é... Você pratica exercícios físicos? Aham Que ótimo, e qual? Sexo Eu escuto E vício, tem algum? Pode usar a resposta da pergunta anterior É, então, que na verdade a gente tá falando assim de vício Em relação a bebida, drogas, sabe? Ah, não, me converti e agora não tenho mais nenhum tipo de vício, né? Já até joguei o cachimbo fora Oh, graça maravilhosa Vou te pegar minha gostosa Vem cá Não, 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 não Cachaça não Isso daqui é antidepressivo Porque ele é professor Quando ele vê o contra-cheque, aí toma antidepressivo Vai com Deus Mas o importante é que meu útero gera pessoas de amor, de paz, gentis e educadas Olha aqui, cadê ele? Vem aqui, ó Vem aqui que eu vou dar na sua cara Mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui, ó Para de mexer nas minhas coisas Pegou a minha calcinha, usou e deixou sujo em cima da cama dele É super normal Vingança pura, vingança Olha aqui Parabéns Sabe o que é isso? Eles passaram esse texto comigo, é uma cena de teatro Teatro é legal Agora eles estão fazendo aqui pra gente, muito legal, né? Fraude, muito bons atores, viu? É teatro, né? O mais importante é que meu útero só gera gente bonita Isso eu não posso reclamar Mãe! Cadê meu rio? Gente do céu Vai ficar chocada agora pra abrir isso Filha, dá a nuca, dá a nuca, dá a nuca Gente, eu acho que eu me precipitei um pouco Ah, precipitou Como assim, você tá desistindo? Calma, calma E o nosso sonho Calma, calma Não, é adotada Quê? Eu cheguei um dia pela manhã e vi um porco espinho assim pequenininho Aí eu falei, vou criar Aí eu fui, criou, cresceu, virou isso Eu sou um porco espinho É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor Mas é linda Eu não sei se eu tô preparado pra isso Como assim? Ele me chamou de isso Olha, gente, o importante é que você ter um filho é realmente uma lástima de Deus Ai, 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 meu Deus, sua louca Espera aí, Suellen Pelo amor de Deus, o que que foi aquilo? Falada, Suellen, era uma verruguinha que você impostou de barro, sei que... O que é aquilo? Ai, não, eu não sou, obrigada, pelo amor de Deus, gente Suellen Eu não, pelo amor de Deus Ai, eu não sou, obrigada Não gosto disso não, hein Suellen, você não acabou, machado Falta 24 Aqui, olha, olha a palhaçada aqui Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou Sarna e não sabe o que passar Sarna, não Sarna, não É, bom, é melhor a gente ir embora Sabe o que que é, na verdade Eu, eu também acho que a gente se precipitou um pouco Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Tchau Calma aí, gente, mas tem tanta gente presa Tem um monte político preso aí, calma aí Pelo amor de Deus, calma aí Calma, pelo amor... Tá vendo o que vocês fazem, seus cãos? Eu vinha ganhar 100 mil... Tá, o que que foi, mano? Eu acho que a culpa é nossa pra... Tu não... Seus inferno! Olha, vocês sabem que eu tenho dificuldade na vida Vocês sabem que eu já vim com prisão de ventre Hoje que eu encomendei uma mão Seriamente, não tem Não tem um minuto de silêncio nessa casa É o tempo inteiro, é bababá É o inferno Pelo amor de Deus Eu só quero silêncio Que inferno de silêncio é esse? Morro de Deus Filhos Cadê meus filhos? Vem pra cá Tá muito silêncio Cadê Moacir? Cadê a Geralda? Sueli? Cadê os labradores? Vem Cadê? Cadê? É o mesmo? Ali! Vai! Vamos lá! Vamos lá!